Eu Quero Ver A festa é boa, está cheia de animação A banda toca e o povo está animado E esta dança nova eu vou-te ensinar Prepara as mãozinhas, eu já te vou mostrar Ai é tão fácil, eu sei que tu és capaz Sobe as mãozinhas e grita com emoção Dá um passinho para a esquerda e para a direita E mexe o teu corpinho ao ritmo desta canção Eu Quero Ver, Eu Quero Ver-te-o a dançar Abate as palmas, as mãos no ar Eu Quero Ver, Eu Quero Ver-te-o a dançar Anda comigo que também vais adorar Eu Quero Ver, Eu Quero Ver-te-o a dançar Abate as palmas, as mãos no ar Eu Quero Ver, Eu Quero Ver-te-o a dançar Anda comigo que também vais adorar A festa boa está cheia de animação A banda toca e o povo está animado E esta dança nova eu vou te ensinar Prepara as mãozinhas, eu já te vou mostrar Ai é tão fácil, eu sei que tu és capaz Sobe as mãozinhas e grita com emoção Dá um passinho para a esquerda e para a direita E mexe o teu corpinho ao ritmo desta canção Eu quero ver, eu quero ver-te-o a dançar Ai bota as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te-o a dançar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver-te-o a dançar Ai bota as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te-o a dançar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver-te-o a dançar Ai bota as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te-o a dançar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver-te-o a dançar Ai bota as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te-o a dançar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver-te-o a dançar Ai bota as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver-te-o a dançar Anda comigo que também vais adorar Eu quero ver, eu quero ver tudo a dançar Armar-te as palmas, as mãos no ar Eu quero ver, eu quero ver tudo a dançar Anda comigo que também vais adorar